E senhoras e senhores, com vocês a partir de agora, Control. Vamos nessa? Vamos lá, vamos carregar o save e continuar de onde a gente parou ontem. Rapaz, fomos pra um rodízio ontem pra comemorar o aniversário da esposinha, como eu comi. Vamos embora. Plataforma giratória, habilitar o mapa. Eu tenho que girar a plataforma pra ela ficar na posição que eu quero, pra atravessar e dar a volta pra chegar nessa sala aqui do lado. Provavelmente lá em cima, né? Mas tem essa boniteza aqui embaixo, atrapalhando o progresso. Tem loot lá embaixo também, ó. A caixinha de loot lá. É. Bom, a gente consegue subir aqui de volta, né? A gente já fez esse teste. Então vamos chegar aqui. Panel de controle em algum lugar aqui. Não é aqui? Ó o bicho vindo. Bridge Operator. Deve ser aqui, hein? Tá com cara de ser aqui. Cara, esse cenário daqui tá muito bizarro, né? Pegar documentos. Antes da gente apertar o botão ali. Destranca aqui. Ah, ok. Girar a ponte pra cá. Mas tem uma salinha aqui embaixo que a gente não viu ainda. O que que tem aqui? Temos loot. Bom e velho loot. Perfeito. Vamos apertar o botão. Vamos ver se esse negócio gira. Ou se a gente vai precisar fazer mais alguma coisa. Não. Não precisa fazer mais nada. O que é o botão? Não precisa? Não vai rotate. Isso não vai se tornar. Alguém está bloqueando. Não a gente vai ter. Ele não vai se tornar. Ah, não é. É o seu lugar. Faltar as armas de janeiro. Onde vai jogar isso aqui? O que é? O que errou? Não. Cadê a parada? Bom. Girou. Ficou na posição que a gente queria. Vamos atravessar. Vamos ver o que tem pra cá, né? Ah, girou pra cá? Aqui a gente voltou pra onde a gente estava. É pro outro lado mesmo que eu quero ir. Ué. Ah, ele abriu aqui, né? Depois que eu girei, ele abriu esse portão aqui. Tá, perfeito. Ok. Ali não vai abrir pelo visto. Ordinary O, Turntable e Prime Candid Program. A parada é pra lá mesmo. Mas será que o acesso é por aqui? É. Ok. Vai ter treta aqui, não vai? Vai ter treta aqui. Tá com toda a cara de que vai ter treta aqui. Fala, Gni. Bom dia. Falei que ia ter treta aqui? Fechou aqui, hein? Tá bom, tio. Já entendi que você tá nervoso. Ô, caralho. Ah, não. É um invisível daquele de novo. Cadê você? Sai, vagabundo. Aparece aí. Eu tô quase morto. Falta pouco. Ah, não. Atrás de mim. Puts. Apareceu atrás de mim. Achei que tivesse na frente e tava atrás. Hum. Opa. Ai, não, hein. Vambora. Já tá aberto ali. Tá. De novo, vamos pra treta de novo. Que dele. Agora foi easy peasy. Agora o jogo facilitou pra mim. Tô sentindo, hein. Tô sentindo que o jogo deu uma aliviada pra mim aqui. Agora a gente atropelou o bicho, porra. Ok. Tá bom. Agora foi rápido. Tá, não tem nada aqui. Era só o bicho mesmo. Alguma coisa pra cá? Talvez, hein. Ah, aqui. Sempre tem. Sempre tem um lootzinho escondido num cantinho. Até rimou. Do lado de cá tem alguma coisa? Não, né? Querendo muito. Até tem, mas tá atrás de uma grade que a gente não consegue passar. Ou tem dois loots ali. Aqui a gente não consegue tirar da frente. Esse portal não abre. É por aqui? É por aqui. Não, não é por aqui, não. Imagina a quantidade de coisa. Que eu perdi. Porque eu não sabia que dava pra quebrar a parede. Será que tem mais um monte de parede assim nesse jogo? Que a gente passou batido. Aqui tinha um quadro. Eu vi esse quadro em outra parede. Agora eu vou ter que tirar a prova. Eu vi um quadro igual a esse em outra parede. Será que dá pra quebrar também? Cadê? Tinha um outro quadro igual aquele ali em outra parede. Agora eu vou ter que tirar a prova. Teve uma outra parede aqui que eu vi um quadro igualzinho àquele. Será que aquele quadro marca paredes que são quebráveis? Agora eu não vou achar mais... Aqui, ó. Vai vendo, chat. Vai vendo. Até agora eu tenho que ficar de olho nos quadros, velho. Tá bom. Entendi o recado, jogo. Entendi o recado. Que beleza. Gostei. Gostei da brincadeira. Agora tem que olhar em tudo quanto é parede agora. Pra ver se tem algum quadro daquele ali pra gente quebrar a parede. Ó, então tem que arremessar coisa em todas as paredes do jogo pra... Tem um hidroplano aqui. Provavelmente tem outro do outro lado. Aqui tá com cara de que vai ter treta também. Tá muito calmo demais isso aqui. Esse jogo não deixa a gente tranquilo por tanto tempo assim. Precisa de mais um cubo de energia ali. Eita, Lelê. Olha essa mana, Manu. Mandando... Aqueles cem bitosos aí com o emote da Subway. E dando mais dez de bônus pra gente. Coisa linda. Obrigado, mana. Obrigado pelo carinho. Sua lindona. Obrigado por escolher o nosso canal. Pra jogar esses bitosos. Valeu mesmo. A gente chamou um elevador ali, mas peraí. Tá faltando um cubo ali, cara. Tá aqui. E aqui ainda tem... Esse cara aqui. Mana, você... Automaticamente já ganhou... Brazões. Tá? Pelos bitosos aí que você mandou. Obrigado pelo carinho, Xuxu. Valeu mesmo. Tá. Eu liguei tudo, mas nada aconteceu. Ainda tá faltando. Olha, ainda tá vermelho. Mas aqui já tá com energia. Lá já tá com energia também. Será que tem alguma coisa aqui em cima? Daqui não tem nada? Não. É, tá faltando fazer alguma coisa aqui ainda, pelo visto. Então, vamos pegar o elevador aqui. Maninha, tá tudo bem? Tudo bom por aí? Como é que tá o dia? Tá animada, mano? Eu tô animado pra zerar esse jogo, hein? Aqui. Queteno. Queteno. E aí? Então... É, usar a recuperação de energia, o mod de recuperação de energia vale muito mais a pena do que aumentar a quantidade de energia que você tem. E ela recarrega energia muito mais rápido do que você gasta. E aí você consegue ser mais efetivo no ataque. Legal, gostei. A build tá bacana, tá funcionando. Né? Temos alguma coisa aqui, temos documento, colecionável. E mais loot. O que mais que a gente tem pra fazer aqui? Claro, né? Mantenha a distância. Fique fora. Oi, tio. Deu ruim pra você. Tá. Eu abri aqui, mas eu não olhei se esse controle aqui, se tem alguma coisa pra fazer nessa sala de controle. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que não tem nada aqui não, né? Tem só o avião lá embaixo, mas aqui não tem nada pra operar não. Tá. Tinha que talvez tivesse alguma coisa pra operar aqui. Então vamos continuar avançando. Tinha que talvez tivesse alguma coisa pra operar aqui. Tinha que talvez tivesse alguma coisa pra operar aqui. Então vamos continuar avançando. Aqui aqui é nosso primeiro som. Oi. O que eu ia te dizer, se eles tivessem descubro, eu não sabia o que seria. Se quem viu, colecionável? Os garotinhos. Eles me disseram que foi um accidente industrial. Mas isso é algo mais. Não tem nada falar. Ordinary. Isso certamente não se torna muito ordinar. Não, não está ordinar. Ordinary. É uma cidade, e não foi um acidente industrial. Eu quero dizer, isso é o que eles disseram, mas isso é fã. Por favor, veja a língua língua, talvez T.O.M. Mas ainda estamos fazendo um show legal. Desculpe, é só que meu irmão estava lá. Eles disseram que a cidade estava destruída, mas não foi. Eu fui lá, as pessoas foram embora, mas a cidade está lá. Ainda está lá. Então a população da toda cidade desaparece, mas a cidade permanece. Diga-me, o que foi a frase, Não há salvação escrito em ninguém? Não estou certo. A mesma coisa aconteceu no Brasil em 23 anos. Uma cidade chamada Fort Verde. Mais de 600 pessoas só se tornaram e se tornaram. O governo disse que estavam fugindo as forças guerras, mas nós sabemos a verdade. O que foi a questão da situação, como predisposido pelo meu aluno regular, Dr. Quincy Reagan. Abdução? Você quer dizer aliens? Isso é maldito! Eu sei que eles estão mentindo! Agora eu me preocupo com o colar do idioma. Eu tenho medo de ter que cortar você. É bom tempo também. É hora de fazer um show legal. Fique em lá. A América, na noite, estará de volta. Vamos ver o que tem aqui. Mais um videozinho. Será que eu estou me escondendo bem aqui dentro dessa caixa? Uma matéria. Nós pegamos a chave, mas... Nós não sabemos como usar ela. Nós criamos esses arquitetos através da vida de todos os dias. Cultura popular, legendas urbanas. Mas nós estamos observando e influenciando um sistema complexo em ação. Nós podemos mudar a probabilidade de algo ser um receptáculo para essas forças, apenas por pensar sobre isso. Mas nós não encontramos um método para controlar o resultado. E ainda... Há algo único em nós. Em nossos sonhos. Em uma realidade concepcional com poder, com nossas mentes. O que é a causa? E o que é o efeito? Somos o ponto inicial? Ou apenas um evo necessário nisso? Um produto necessário? Uma reflexão? Uma projeção? Nós vamos procurar encontrar as respostas nessas questões difíceis. Ou eu tento? Interessante esse questionamento dele, hein? Ah, eu vou... Ah, não dá para levar a caixinha comigo. Deixa eu ficar dentro da caixa de novo. Ah, estou escondidinho aqui, ó. Ninguém vai me achar aqui, cara. Ninguém vai me achar dentro dessa caixa aqui, ó. Estou me sentindo o próprio Solid Snake agora dentro dessa caixa de papelão aqui. Eita! Tem uma casa vermelha lá embaixo. Por quê? Tem uma casa vermelha lá embaixo. E aqui vai ter mais uma tretinha. Por quê, né? E aí Já foi. É um ponto de controle O Dylan O Dylan A prisma A prisma A prisma A prisma Not even a poster in the wall Mmhm What is the next number in this sequence? 3, 6, 9, 12, 15 18 What day is it today? How the hell would I know? It's not like you'd give me a calendar You find a rabbit in the woods It is breathing, but not moving Você não consegue ver nada de sangue. O que você faz? Acredite. Expare sobre isso. Não importa. O rabbi não é real. Nenhuma coisa é real. O dia é hoje? Você gosta de perguntar as pessoas perguntas que não podem ser respondidas? Isso é o que você faz em cima na manhã? O que você faz com uma garota estúpida? Você pode descrever um cachorro para mim? Em comumente, nós tínhamos um... Nosebleed needle. E quando tudo foi louco, você sabe o que aconteceu. Nosebleed needle, turn into a gun. Ou algo assim... Like a gun. O que dia é amanhã? F***! Eu não sei! Não há um calendário! Como eu sei? Dillon, calma. F*** você! F*** você e f*** Casper! Ei, ei! Você está assistindo isso, você f***? Você está sentindo a f*** porque você está me assustando? Onde está Casper? Segura, você tem uma equipe aqui. Eu preciso... Eita, lê lê! O Casper está na linha de tiro do Dillon. Beleza! Esse áudio foi revelador. A gente agora sabe que o Casper não é um santinho, né? Como ele se faz parecer nos vídeos. Tá. Vários documentos aqui que a gente está pegando. Fizeram uma maquete da cidade, é isso? Tá, essa parede não dá pra quebrar, né? Então é só quando tem aquele quadro específico. Não é qualquer quadro. Tá. E essa casa vermelha aqui? Por que que essa casa é a casa deles? Do Dillon e da... Da Jessie? Por que 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 tá marcado vários estágios ali no chão? A história está ficando mais interessante, né? Mais curiosa, pelo menos. Claro que ia ter treta. Claro que ia ter treta. Claro que ia ter treta. Já foi. Ah, foi aqui que eles acharam o projetor de slide. E aí, à medida que a gente foi levando o projetor de slide para casa, a gente foi alterando um monte de coisa no caminho. Provavelmente. Ok. Ok. Por Thomas Zane? Sim. Ok. Ok. É... Ok. 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 Eu vou encontrar eles. O que é real e o que foi imaginado. Ok. 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 Que parada louca, velho. Ó, tava demorando. Tava demorando. E ainda de quebra, ainda tem essas entidades que ficam... Essa bola que fica trazendo essas entidades, né? Ó, tem loot aqui. Eu não queria ter caído, não. Eu não queria ter caído, não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma coisa que eu recebi ontem aqui... Na verdade, não é uma coisa não, Salseto. São duas coisas. Meu irmão e minha mãe estavam aí na Zoropa, né? E meu irmão foi pra Beatlewick lá em Liverpool. Eles aproveitaram e foram pro Portugal, Espanha e etc. Olha o que meu irmão trouxe pra mim, velho. Primeiro isso aqui. Eu não sei como é que abre, cara. Eu sei que ele abre. Eu não sei como que ele abre. Eu tenho que descobrir como é que ele abre. Cara... Vem sorvete aqui dentro, velho. Vem sorvete aqui dentro, cara. E a outra coisa que meu irmão trouxe de presente pra mim, porque eu marquei ele na sua postagem... Ah, moleque! Ó, o que que eu recebi, Salseto? Valeu a pena ter marcado ele na sua postagem, viu? Deixa eu... Ah, consegui abrir, ó. O chapéuzinho dele sai e é um potinho, tá vendo? E aqui dentro vem sorvete. É claro que ele tomou sorvete pra poder trazer, né? Mas é um potinho. Deve ter pra vender em algum lugar. Diz que o sorvete não é tão bom, não, mas... Pingu! Eu lembrei muito de você na hora que eu vi isso aqui. Aí meu irmão trouxe pra mim. Dá uma procurada por aí. De repente aí em Portugal tem também. Eu acho que esse aqui ele tomou na Espanha. Eu acho que foi em Barcelona. Eu acho que ele achou isso aqui. Aí ele trouxe um pra mim e trouxe um pra minha sobrinha. Tem vários modelos diferentes do Pingu. Eu tinha que te mostrar isso, cara. Eu tinha que te mostrar isso. Que bom que você apareceu aí hoje, Salsa. Eu precisava mostrar isso pra você. Quando eu vi a foto do meu irmão segurando isso aqui, né? Eu falei, cara... O Salsa precisa ter um desse. Pra usar na live dele, pra fazer as imitações de Pingu que ele faz. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Deixa eu fazer a limpa agora aqui embaixo. Pegar todos os materiais e mods. Opa! Tem coisa aqui dentro. Capa de álbum. Salsa, eu acho que eu vou zerar o control hoje, hein? Tô achando. Sei que você tá enrolado aí. Com trabalho. Mas se quiser aparecer eu, se quiser deixar de fundo, eu devo zerar hoje o control. A ideia é essa, pelo menos. Eu consigo abrir aqui alguma coisa? Consigo abrir aqui. Tá. Mas a gente tem que olhar lá o laboratório. Ah, não. Tem nada lá. Mais loot aqui. O que que temos? É, ainda achamos o Secrets aqui. Ah, legal. É que bom. Maneiro. Maneiro. Maneiro o Salseto. Ah, meu Deus. O Darlene tomou o Projeto para o Secrets. Ele dedicou uma área toda a ele, então ele sabia que não era importante. É, tem três modelos diferentes, é isso aí. É isso aí mesmo. Aí, tem Portugal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o link. Gelado de baunilha. É isso aí, Bebbo. Eu tenho o verdinho, ele trouxe o azul para a minha sobrinha. O de chapéu azul. E tem o de chapéu amarelo. É isso aí. É a mesma marca dos Estados Unidos. É esse simbolozinho aí da Kibon. Que não é Kibon, né? Eu esqueci qual é o nome lá fora. Esqueci qual é o nome. Nos Estados Unidos também tem essa marca do coração que aqui no Brasil chama Kibon. Eu esqueci como é que é o nome lá fora. Tudo da Unilever, né? Que ótimo. Heartbrand o nome. Olha, Michele, que ótimo. Michele, toda engraçadinha essa Michele, ó. É, eu vi lá, quando eu estive lá em 2011, 2013, eu vi para vender. Essa marca que seria equivalente que bom, mas eu não gravei o nome. É Walls? Entendi. Então a gente fez mais uma descoberta aqui sobre o paradeiro do projetor de slides. A gente tem que ir até lá. Tá. A gente tem que fazer a plataforma girar de novo. Né? Mas é que não tem controle para fazer a plataforma girar. A gente tem que cruzar, então vou ter que descer. Opa! Não, é nele. Não, é nele. Ô, vagabundo. Não arremessa as coisas em mim, não. Esse papel é meu. Tem que destruir esse cara, senão ele fica curando os outros. Porra, tem dois dele. Menos um. Ó, a parada encostou nele e matou ele. Então essa parada ataca até eles mesmo. Que doideira. Piadinha indigna do Bressan, não é? Você viu que eu aprontei ontem com... Você não viu não, né, Guini? Que eu aprontei ontem com... Com o Mirage. Lá no canal do velho. Eu falei alguma coisa lá no canal. Eu não lembro qual foi a besteira que eu falei lá no canal do velho. Que o Mirage virou assim... Ah, não. Bane, por favor. Querendo que o velho me desse um ban, né? Ou um timeout pela piadoca que eu fiz lá, né? Só que eu sou moderador lá no velho. Aí eu fui ter um timeout no Mirage. Claro que eu tirei logo em seguida, né? Só de brincadeira. Aí eu falei, ué, você pediu pra dar ban, eu dei. O velho se mijou de rir. O velho se mijou de rir. Ué, o Mirage, você pediu, ele deu ban. Mas foi eu, eu fiz isso. Eu dei um timeoutzinho. Foi só um timeoutzinho. Foi só um purgezinho rapidinho. Foi muito... O Mirage ficou com mó cara de táxi, coitado. Mas ele entrou na brincadeira também. Cara, como é que eu vou abrir ali? Eu preciso girar a plataforma de novo. Só que o lugar onde a gente gira a plataforma não tá ligado. Pra girar a plataforma de novo. Eu fui lá ver. Como é que eu vou girar a plataforma agora? Aqui não tem controle pra virar a plataforma. Era só pra ver o vídeo dele aqui. Pra gente descobrir o paradeiro do projetor de slide. Você tá tão feliz, mana? Que bom. Que bom, mana. Eu fico feliz que você esteja feliz, mana. Se a parada girar, tem que chamar o Shebook. Depois fala de mim. Aí, ó. Mas é verdade. Tem que chamar o Shebook. Shebook sabe tudo de gira a gira. Deixa eu ver se é aqui. É, aqui é a operação da ponte. Mas eu não consigo girar a ponte por aqui mais. E aí? Como é que faz? Tem a entidade lá embaixo. Eu tenho que... O que que falta fazer pra abrir aquilo ali? Falando nele, olha ele aí. Fala, velhote. Como é que você tá? Ah, aqui, ó. Olha o que que tem aqui. Olha o que que tem aqui. Ah, tá aqui. É aqui. Fala, Rizaki. E foi isso que a gente descobriu hoje. Eita, explodi tudo lá dentro, inclusive. Toda vez que você encontra... Esse quadro aqui, ó. Agora não vai dar pra mostrar pra vocês o quadro. Mas toda vez que você encontra esse quadro... Que tava aqui no chão... Você pode jogar alguma coisa na parede pra quebrar a parede. E aí você encontra uma salinha secreta. E essa salinha secreta... Pelo visto... Eu já tinha entrado. Essa moça aí deve redecorar a casa maravilhosamente bem, não é? Tá. Olha, olha o Esperanza LOL dando followzito aí. Valeu, Esperanza. Bem-vindo. Olá. Buenos dias. Rolaram os tiros lá embaixo. Olha os caras tentando atirar na entidade lá embaixo, ó. Eu não sei como é que eu... Como é que eu abro o portão de volta, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Morra! Corra! É bom este jogo? Muito bom! Muito bom! Que dele o 4? Pois é cara, eu tenho que reconfigurar aqui. Eu tenho que refazer essa configuração aqui. Não dá para matar esse bicho. Tá. Aqui não tem nada. E a gente volta aqui em cima e eu continuo na mesma. Eu não consigo girar mais a plataforma. E eu preciso girar a plataforma para chegar para abrir aquela porta ali cara. Essa porta aqui. Ou então é a única sala que falta eu ver. Será que a entrada não é por lá? Pode ser né? Pode ser que a entrada não seja por lá. Call me the worst. Tá rodando nas configurações médias? Na verdade, não. Eu tô rodando em 1080. Só que renderizando o jogo a 720 com tudo no mínimo para poder fazer live. Mudou algo. Hoje tá rodando bem mais liso. Não fiz absolutamente nada. Isaac, nada. Nada mesmo. O que eu libero agora? Eu posso liberar aqui. Para dar mais dano de arremesso. E depois a gente pode vir para essa árvore aqui né? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou desbloquear para a gente dar o maior dano possível de arremesso. Sobrou um pontinho. Depois a gente vai pegar um desses dois caras aqui. Aumentar o tempo de levitação. Principalmente esse do choque no chão. Que a gente pode pular e dar dano nos caras de cima. Acho que vai ajudar a gente no combate. E aqui, o que mais que eu posso fazer? Aprimorar carga. Não, ele liberou. Mas a gente não pode aprimorar ainda. Posso aprimorar o estilhaço. A gente só tá usando a pistolinha. Tem nem porque né? Tá, para onde que eu tenho que ir agora? Eu posso olhar para cá né? Mais fácil. A gente pode ir para a pesquisa. É, a gente tem que ir lá para a parapsicologia. Eu quero ir para esse ponto aqui. Exibição astral. Acho que é o mais próximo da onde a gente quer ir. Não, a gente quer vir para cá né? Então é aqui para a central de pesquisa mesmo que a gente tem que vir. É. Aqui é onde a gente está. Vamos fazer um fast travel para cá. Vambora. Mano, a gente que fica muito feliz de ter você aqui com a gente todo dia. O prazer é todo nosso mano, de ter você aqui com a gente todo dia. O melhor ainda é sabendo que você está feliz para caramba, mano. Não é? É, eu quero ir para... Eu quero descer aqui no meio, não é para cá que eu quero vir não. Eu quero descer para cá. Vamos descer pelo método convencional. Desculpa. Desculpa chat. É aqui Não, aqui é banheiro Eu já olhei esse banheiro antes Já, né Pra ver se tem algum colecionável aqui É, aqui não tem nada Não é nesse andar É em cima da onde a gente está A passagem Então é nessa plataforma aqui de cima Vamos chegar lá Aquele shelter ali a gente abriu Temos soldadinhos aqui Oh, delícia Perturba não Tá fácil Tá Tudo bem Deu bom Então É naquele cantinho mesmo Aqui é o escritório do Darling A gente não veio aqui ainda, né Ah, não era isso que eu queria Mas tudo bem Sobre É Ele é sobre Coisas sobrenaturais É É sobre Um birô De pesquisa Sobrenatural E a gente está no olho do furacão Fala, Roginho Acho que o Bressan ainda não notou O quê? O quê? Agora que eu me dei conta Meu Deus do céu Não, cara Não, não tô Não tô crendo nisso Eu não tô crendo nisso, cara Ah, não, velho Ah, não, cara Ah, não Ah, não, velho Eu não Eu não tô acreditando nisso, cara Eu caí nessa, velho É, se o Gui não fala Eu ia ficar o dia inteiro aqui Tentando me virar no espanhol Ah, não, velho Eu mereço Até embaçou o óculos, velho Ah, não Até embaçou o óculos aqui Para Olha esse Roup, cara Ah, não, Roup Você para com isso, Roup Agora toda vez que eu vejo um quadro Eu arremesso alguma coisa no quadro Tá Então aqui a gente viu lá O depoimento do Do Darling O Darling tá meio frustrado Porque ele não consegue Resu... Primeira vez que acontece isso Sai, câmera Labirinto Faltou só colocar o pé aí Tava ótimo É sério que você aprontou Uma dessa com o Taíde Olha, tem Roup Ai, velho Tá certo Mas foi boa Foi boa Foi bem pensada Foi bem pensada O Atch tá aqui? Deixa eu liberar o ponto Tango Tango finlandês Encontra o faxineiro Atch Lá no escritório dele Não, eu quero explorar aqui primeiro Eita, caralho Eita, caralho O que? O que? O que? O que? Isso aqui não tava aqui antes Mod de arma cheio Vamos lá A gente tá cheio de mod aqui Sobrando Vamos lá, aqui menos 12 de recuo Menos 20 de recuo, menos 30 de recuo Então Sai você Sai você Menos 28, aqui menos 30 Menos 28, vai embora Dano de tiro na cabeça Mais 40, aqui é mais 63 Então mais 40 Vai embora Mais 43 Velocidade de projétil, então esse aqui vai embora Mais 67, esse aqui vai embora Custo de munição durante Levitação, menos 19 Menos 25 Então esse aqui vai embora Dando ao mirar mais 36 Mais 31 vai embora Mais que temos Acho que só Só né, de repetido Acho que só Não, aqui também Aqui menos 5, menos 7 Tem um comum que dá mais bônus do que o incomum Tô segurando esses dois por conta disso É, o resto é tudo único Tá, e o mod pessoal O que a gente pegou de novidade aqui Vamos comparar eles aqui Menos 12, menos 13 Menos 12, pode quebrar Esses dois aqui Mais 8, mais 9 de energia Mais 8 quebra Custo de energia Custo de energia pra arremessar Menos 16 Menos 11 Menos 11 pode quebrar Esse aqui que a gente tá usando Custo de energia pra arremessar Menos 22 Então esse aqui pode quebrar também Custo de energia pra evasão Menos 12 Menos 24 Menos 14 Então quebra esse Quebra esse Energia pro escudo Menos 13 Menos 17 Menos 13 Vaza Mais 54 Mais 30 Fica com mais 54 Aqui a gente só tem mods únicos também Não Aqui tem Quebra esse Aqui Beleza Falta esse aqui Perfeito Ok Agora a gente tem espaço pra pegar mais coisas Recurso tem novo aqui Tendência oculta Missões Falta a gente resolver a lanterna de papel Que eu não faço ideia de onde tá E mais um monte de colecionável que a gente pegou Depois a gente vê Eficiência de recarregar Tá Não consigo acertar o quadro ali Voltamos pra cá de novo Tá A gente não vai conseguir resolver isso aqui sem falar com o At Pelo visto Então Vamos falar com o At Lá no Deixa eu Deixa eu primeiro aqui na central executiva Rapidinho Eu quero ver a skin que a gente liberou Eu vou até abrir o Subus aqui Pra experimentar Aqui em tantos anos Que eu não provo essa balinha Eu nem lembro mais o sabor dela Vamos matar a saudade de uma balinha da infância aqui Isso aqui era muito bom quando era criança Espero que continue Vamos ver se ainda continua gostosa É Continua É É Igual a chocolate de guarda-chuva Que tem gosto de infância e tudo Menos de chocolate É É quase isso Olha A gente liberou essa roupa Para ela aqui Candidata a P7. Vamos usar essa roupa. E vamos falar com o At. Não tinha um... O mais perto é a ventilação? Acho que é, né? Um ponto pertinho lá do escritório dele. Isaac, você não tem noção do... Do Roupiló, cara. Eu deveria encontrar os outros. Tá, isso aqui é uma quest secundária que a gente estava fazendo, né? Tá. Cadê? Escritório do faxineiro. É aqui. É outra porta ali. Vamos falar com o At. Investigo em escritório do faxineiro procurando... Tem uma porrada de missão secundária aqui pra fazer. Fale com as plantas. Vou pegar tudo. Esse livro do mofo. Mas eu tento não fazer, mas é mais forte que eu. O que foi? Você não vai sair daqui mesmo enquanto o bairro se abençoe, Deixando-se ir em um helicóptero. Cadê? Tinha mais um aqui. Ah, achei você. Legal que depois que a gente enfraquece ele, a gente pode pegar ele mesmo e arremessar ele, né? Antes de matar ele. É muito bom isso. Tá, a visão do Atch tá pra cá. Tá tudo quebrado aqui, cara. E assim que no Vendras, todo o que fio... Pra onde que eu tenho que ir, então? É o tiemplo de Juêitras. Aqui eu não consigo passar. Aqui eu não consigo passar. Ah, aqui não abre. Ah, é lá embaixo que ele tá. Eita, caí muito alto. Achei que ela tava morta. Que susto. É Karma o nome disso. Rupi. Karma o nome disso. Deixa eu liberar esse ponto de controle aqui. Contenção e proteção pessoal. Alerto do departamento. Vamos atrás do Atch. Onde é que eu tô? A gente tá voltando pra área das bombas de refrigeração. Isso aqui não tava assim da última vez que a gente veio pra cá. Eita porra. Eita porra. Sai. 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 Nossa. Os bichos tão me metralhando aqui, cara. Tá. Tá. Ok. naquela plataforma? Consigo, né? Tem loot ali. Ah, a música mudou? E vamos continuar na direção do Atch, mas o Mofo tomou conta disso aqui, né? Vamos matar tudo, não. Ah, o interruptor de novo. Espera aí que tem alguma coisa aqui. Tá, aqui é a passagem para o túnel, que vai levar a gente para a câmera da fornalha. Um, dois, três. Ontem mostrei o GS Rural em live, o Mirabolizador. Como é que será que está aqui? A bagunça. Ou o Ari está aqui? Ele deve estar aqui, né? Mas está trancado aqui. Essa parada é nojenta, né, velho? Como é que eu vou me livrar dele? Isso aqui a gente não pode usar a arma. Tem que ajustar os rádios para o som que está tocando na... Tem que ajustar os rádios para a mesma frequência que está aqui na recepção. Rolou um barulho de descarga. Então essa sala aqui deve estar liberada já agora. E aí tem a chave. Esses quebra-cabeças são muito doidos, né? Agora a gente consegue entrar aqui. Um... Dois... Três. Ponto de controle. E a gente está onde aqui agora? De volta à jazida de pedras negras. Mas por um lugar que a gente não tinha vindo ainda. Ah, aquela porta fechada que a gente não conseguia abrir. Cadê você, cara? Cadê você, cara? Ele está lá. Tá. Claro que vai aparecer uma galera aqui agora, né? Óbvio. Não! Puta que pariu, eu não fiz isso, velho. Eu fiz, né? Claro que eu fiz. Bom que os bichos estão tretando lá embaixo. E não estão perturbando o meu juízo. A gente tem que descer aqui. Teleportou para o meu lado, é isso mesmo? Agora vem você comigo. Errei. Cola aqui. Chega mais. Isso. Pronto. Resolvi o problema. Tá. É. Área restrita da Black Rock Query. Tem que chamar o elevador. Não tem elevador para chamar. Então a gente vai ter que se jogar daqui, pelo visto. É, não tem nada aqui pra gente, não. O jogo tava indo por um caminho, de repente o jogo começou a ficar estranho de novo, né? Queda lentinha. Isso, bem suave. Área restrita, militar mapa. Tem alguém lá dentro da cabine. O jogo tava começando a fazer algum sentido, agora ficou louco de novo. Tá aquela vasculhada aqui antes da gente ir pra onde tem que ir. Tá. Jazida de pedras negras. Vários pilares aqui, ó. Que bizarro, cara. O que que tem aqui? O Ary tá aqui ou não? É só um guardinha. É só um guardinha. O que que tá acontecendo? O que vocês tão acontecendo, né? O Ary tá aqui? O Ary tá aqui. O Ary tá aqui. O Ary tá aqui. É isso aí. Tem que matar aquele cara, enquanto não matar aquele cara acho que esses bichos não vão parar de spawnar aqui. Morra! Morreu! Acabou? Acabou. Esse combate foi inteiro só pra dar tempo do teleférico chegar aqui. Eles botaram esse combate aqui só pra dar uma disfarçada no teleférico chegando ali. Foi só isso. Cara, que bizarro, hein? Deixa eu aproveitar e ver o que a gente pegou aqui rapidinho. 17, quebra. 12, quebra. Quebra. 34, o nosso é 36. Então quebra também. Tá bom. E aqui? 14, 16. 12, 30. Esse cara aqui é o quê? Velocidade de recarregamento. Um. 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 Eitaulio Babdi 3. Dando aquele resuberino aí por cinco meses seguidos. Dando aquele resuberino aí por cinco meses seguidos. Babdi! Pegou a promoção aí de 50%, Babdi? Diz pra mim que você pegou a promo de 50% aí, cara. Pro resub. Obrigado todo o carinho, velhinho. Cinco meses já, Babdi. Valeu, cara. Eitaulio Babdi. A quantidade de vida que a gente deixou pra trás Brilhando lá atrás Cara, que que é esse lugar que a gente está Com esse monte de coluna aqui, cara Tango finlandês é sensacional, né? Chegamos Tango do herói Cara, que lugar é esse que a gente está agora, velho Vejo Olha essa projeção de imagem rolando aqui, cara Que foda isso, velho Isso é o Ari, acampado Olha essa projeção de imagens aqui, cara Que foda Tão Você é muito bom Take meu cassete player Você pode pegar ele A música é presente de meus amigos para você Vai te levar a você a mazinha Então você pode fazer seu trabalho Isso realmente aconteceu? Claro que ele me deu o seu cassete player Vai me levar a minha mazinha, né? O janitor sempre tem a chão Mas que parada completamente sem sentido Olha esse ponto de controle, cara Que é tudo com coisa de faxineiro É o único pilar que está marcado com alguma coisa Né? Agora eu estou curioso para saber o que tem aqui na frente Ou a plataforma acaba? A plataforma acaba E eu quase caí Tá Ele trouxe a gente até aqui Para entregar O negócio dele O cassete player dele Vamos liberar o choque com o chão Depois a gente libera O levitar 3 Sei lá E aqui a gente já completou Aqui também De repente pegar energia Pode ser uma boa também Mas agora a gente pode fazer isso aqui Legal, hein? Tá Vamos lá Para onde que eu tenho que ir? Eu estou na fundação Engraçado que Esse ponto que a gente liberou agora Não está no mapa Se eu quiser voltar nele Não dá? Né? Eu tenho que ir lá Para o labirinto cinzento Labirinto do cinzeiro É para lá que a gente tem que ir Vamos ver o que que rola Eu vou pegar mais uma balinha Eita, Lelê Olha essa Michele Michele Virou sub Acabou de entrar para a família Obrigado, Michele Obrigado pelo carinho, chuchu Bem-vindo à Brestazada Oficialmente agora, né? Deixa eu provar mais uma balinha aqui Ah, agora pode usar os emotes Eita, olha esse velho pedra Tá entrando na roda junto Jesus Obrigado, velho Todo mundo aproveitar na promo Coisa linda de ver Tá, agora a gente consegue entrar aqui Caralho, a qualidade de porta que tem aqui Caralho Tá, agora a gente consegue entrar ali Caralho Entrou um Rock'n'Roll agora aqui, né? Essa música combina, esse Rock'n'Roll combina muito com esse jogo, né? E esse labirinto muito louco, velho, que fase foda! Olha isso, cara! Que fase maneira de jogar, cara! Faz um Climbi-Sharry! E essa trilha sonora, meu irmão, fala sério, essa música é do jogo, é? Eu já sei que esse vídeo vai tomar copyright lá no YouTube, quando eu subir ele pro YouTube. Apesar de eu ter marcado a opção de... de... audio friendly, né? Música só, música sem copyright, porra, dei mole, hein? Nossa! Me matei. Me matei, cara! Não é, não é o final do jogo, não. Não é o final do jogo, não. Puta, vou ter que fazer tudo de novo. Merda. Não tem problema que a gente vai ouvir mais essa música agora. Ah, ele já me teleportou pra cá, ó. Oh, porra. Abusado. Tem mais vida pra cá. Fica a parada em algum lugar pra gente curtir a música. Essa fase não vai acabar tão cedo, Rupi. Caralho, que música é maneira, velho. Se que não regressarás. No que nos faz. Não repetir as armas. Mil anos não me alcançarão. Para borrachia e psyllon ouvidar. E aí A elétrica E aí A elétrica Ah, velho Dei mole Acabou Acabou o munição Na cara Acabou Acabou não Que estrago, hein Sobrou alguma coisa aqui Não, né É pra cá mesmo É porque não vem de OST, né Eu acho que não Não, atira no estofado da poltrona nele não Senão vai dar dano Sai vagabundo Não, não é? Não tem nada Sai! Maldito! Ah não! Acabou? Ah velho! Ah não tira o fone não! Isso foi o fone! São sete minutos e cinquenta e sete de música. Procura por essa música, deve ter no seu tubo, deve ter... Deve ter em algum lugar aí. E já achou. Ah lá, o Hope já achou. O que o Darlene trouxe mudou tudo. Cara, foi talvez a fase mais maneira do jogo até agora, foi o labirinto. O labirinto cinzento. Cara, passou um inseto varado aqui na minha cara. Uma lixeira? Outro lixeira ali. Você, eu, Dylan. O outro lixeira ali? Não. É uma bateria, né? É uma máquina, não é um lixeira não. Você me queria aqui. Tudo que aconteceu comigo com o Dylan até agora se resume a isso. A cadeira de barbeiro ali. Outra cadeira de barbeiro. Aqui tem alguma coisa que a gente não sabe o que que é. Vou pegar esses pontos de controle. Opa, tem loot ali, ó. Quase que eu vou embora e deixo o loot pra trás, ó. Baixou, mana? Boa. Onde é que a gente tá? Pesquisa dimensional. Não sei lá. Há uma porta aqui. Aonde Dylan e eu andamos, onde o projeção nos levou, onde nós nos conhecemos. O barbeiro abriu a mesma porta aqui, mas... Há um eixo agora. Você está perto? Só no outro lado? a área de teste além desse ponto. Opa! 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 Não dá pra operar nada aqui. Mas tem uma porta aqui. O protetor não está aqui. Olhe. O que a Darlene faz com isso? Eu tenho que descobrir. Onde está? 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 Aqui ele não deixa usar arma Aqui deixa usar arma Eu vou descer aqui primeiro Tirou um print? Claro que não É, eu não posso descer ainda Não funciona Mas alguma coisa me diz que eu vou ter que ir lá pra baixo em algum momento Teste de projetor de slide Contenção do Edron Mais um monte desses símbolos Tá A gente vai ter que descobrir qual é o símbolo Que vai destravar a parada aqui Que tá na tela O legal é que eles deixam os símbolos pra gente Nas telas, né? É esse símbolo Não é? Não, é esse símbolo aqui Isso, pronto Claro que é Chat, eu acho que a gente tá no final do jogo Depois que o Northmoor descerou Eu doublou todos os esforços para encontrar novos candidatos prime Não havia ninguém Ninguém só eu Isso não foi bom Eu pressionou muito Eu nunca quis o bureau Eu nunca quis o bureau Para terminar naquela situação Eu nunca quis o bureau O bureau precisa de um diretor Sempre Quando meu tempo Chega um final Eu quero mais opções P1 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 P2 P1 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 Não engasga não o jogo. O Maze, a mão de baixo, é o nosso mais forte. Eu dei ao Darling e sua companhia escolhida uma licença para passar por o Maze. Lá, eu comecei a pensar que eu deveria revocar essa licença. Porra, pare de travar o videojogo. Eu tive que ver isso mesmo. Para encontrar algum significado em tudo isso. Eu não podia se sentar na minha cabeça. Só com meus pensamentos, minhas lembranças. Qualquer coisa só isso. Os que sobreviveram foram profundamente afetados pelo que encontramos lá. Pelo que o Darling trouxe. Fala, Gouveieira. Beleza? Fala, Gouveieira. Beleza? Fale, Gouveia. Fale na minha cabeça… Fale. Muitas coisas, mas ele não estava errado. Estou lá desde isso. Fale em uma certeza. Em um entendo sobre o que está acontecendo aqui. o tipo de atleta que estamos enfrentando, e o que deve ser feito para parar isso. Estamos lá em todo canto. Temos uma 1 entrada porta aqui. É um link direto. Nós alcançamos e mexemos os pauzinhos através de pontos de controle no departamento casa. Você viu notícias falsas erradas. O conselho está na moral intacto. A facção Revolução Rebelde está antigo demitido. A crise purificação acabou. Isso não é problema, é preocupação para você. Você pode desligar agora, por favor. Tá muito esquisito isso, cara. Eu ainda não consegui definir quem é o vilão da história. Se é a Polaris? Se é a Pirâmide Negra e o Conselho? Qual é o papel do Darling nessa história toda? Eu sou o Dr. Casper Darling, e essa é a minha mensagem final. Por que você está pelado aí, Darling? Não é o final. Mas depois disso eu não vou... Eu me expostei a Hedron Residencial e... É... Está me mudando. Eu... Eu vejo... Talvez seja o Forcos. 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 Eu não sei se vai fazer nada que eu possa fazer para que o Hedron Resonance amplificasse. Eu não sei se vai fazer uma diferença. Eu não vou estar aqui quando acontecer. Eu deveria ter tido mais. Eu vou ter tido mais uma coisa. Uma coisa maravilhosa, eu acho. Eu não vou ter tido mais uma coisa maravilhosa. Eu não vou ter tido mais uma coisa maravilhosa. Eu não sei se vai ter tido mais. Não, não é o Darlene, porque ela encontrou polares antes de encontrar o Darlene. Tem alguma coisa muito esquisita nessa história, velho. Agora abriu aqui. Chate, eu preciso fazer um pit stop. Só um minutinho, segura a onda aí. Segura aí que eu já volto, coisa rápida. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti É o Dr. Manhattan que estava junto de você o tempo todo, observando um futuro qualquer no universo, qualquer dos incontáveis universos possíveis e imagináveis. E que vai acabar quando você desligar o seu computador. É outra possibilidade. Não duvido nada, Focus. Não é? Tá, a gente tem que arrancar... Por que que o Darlene trancou ela ali? O Darlene trancou ela ali por algum motivo, cara. E a gente tá prestes a soltar... Ah, foi por aqui que a gente chegou. Tá. Jesse, eu acho que você vai fazer uma tremenda de uma merda. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ficou tudo vermelho. E aí, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?